Então, o que acontece? Ela veio para facilitar a nossa vida, acelerar o processo de produção, isso é muito importante falar, na produção isso é muito importante, porque você pode fazer flores, já leva para ela, enquanto você está fazendo o restante das suas flores, já vai desidratando, já vai secando as suas flores ali, modelagem, já põe ali para secar. Dá até para pegar bolo de última hora agora, né Douglas? Sim, o que acontece? Antes de a gente fazer uma modelagem com antecedência, tem que esperar secar flores, ela tem um processo que a gente tem que respeitar, esse processo de secagem, eu sei que muita gente usa luz em cima das flores para secar, e põe no forno também, como a Slow Disser, você não tem esse problema, por quê? Ela tem uma potência correta para desidratar, então não corre o risco de estragar a tua peça. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis, ou seja, vou ligar em duas horas só.